Muro Eu tenho um fosco e avião no São Flamengo, tenho uma negra chamada Tereza Amaro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro, tem carnaval, eu tenho um fosco e avião no São Flamengo, tenho uma negra chamada Tereza Sam, baby, Sam, baby Posso não ser um belo líder? Pois é Mas lá em casa todos meus amigos me respeitam? Pois é E essa é a razão da simpatia, do poder e da alegria Moro num país tropical Abençoado por Deus Amém